Então, hora de nada, o borboleta é assim, a parada é rápida mesmo, é uma prova atrás da outra. Essas duas baterias aí são bem duras para os atletas, tem que fazer um esforço, quem pode economizar, economiza, mas na hora que vai para a outra prova, você tem aí 5, 10 minutos já, tem que cair de novo, depois essa etapa tem um pouco mais de descanso. É verdade, pouco descanso para mais uma vez um tiro de 50 metros, uma piscina inteira, Roland Schumann pela África do Sul, Henrique Martins pelo Brasil, Tim Phillips, na Raia 3 pelos Estados Unidos. Vamos lá, Henrique Martins, para marcar mais um ponto aí para o time brasileiro, a África do Sul está na frente por enquanto no Raia Rápida. Hora do nada, o borboleta, quietas na água. Vamos, Henrique. O Henrique ficou menos tempo debaixo d'água na parte submersa, deu para perceber que o Roland Schumann está acelerando um pouco mais, tem que ver esse final de prova aqui nos últimos 15 minutos. O Henrique dá uma recuperada nesse momento, a prova é equilibradíssima. Já está na frente o brasileiro, está na frente o brasileiro, vai ficando para trás o sul-africano e ele fica para trás, está eliminado na Raia 1, Roland Schumann. Esse aí, o Brasil empata a parada no Raia Rápida, está eliminado dessa prova de nado borboleta o Roland Schumann. Acho que ele ficou muito tempo debaixo d'água na saída e acabou pesando um pouquinho. Uma atleta de 36 anos de idade, não que idade interfira, porque o campeão olímpico que vai nadar daqui a pouquinho agora tem 36 anos também. Porém, numa prova igual o borboleta, com pouco tempo de descanso, ficar mais tempo debaixo d'água, fazer um esforço maior com as pernas ali e não respirar, pode interferir, que foi o que aconteceu com ele aqui. Uma estratégia errada, então, do sul-africano. Eu acho, podia ter nadado um pouco mais solto ali, mas para a gente está ótimo, né? Henrique Martins primeiro colocado junto com o Tim Phillips. Legal que ganha confiança depois para a final contra o norte-americano Tim Phillips, que está eliminado o Roland Schumann, é o primeiro atleta sul-africano eliminado do Raia Rápida.